Eu soube o olhar de meu senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, que se abram os trabalhos para se dar oportunidade a cada um de se regenerar, de se ajudar, para cada um seguir seu caminho, para cada um se ajudar. É preciso compreender que o Espírito passa a visão do problema que tu vive. Quem vem está com um problema material, está com alguma dificuldade na vida material, está com dificuldade dentro do lar, está com dificuldade no trabalho, está com dificuldade, falta de dinheiro, falta de emprego. Aí tudo fica questionável, porque o Espírito fala de fé, o Espírito fala de caridade, o Espírito fala de ajudar o próximo. Aí tu vem com um problema, porque o relacionamento profissional não vai bem, o ambiente carregado, você não está conseguindo seu emprego, não está conseguindo ganhar o dinheiro suficiente. Aí ficam dois pesos, duas medidas, aí tu fica com uma vida muito questionada. Por que que a minha vida não dá certo? Por que que as coisas estão cada dia mais difíceis? Por que que o Espírito não faz esse é um milagre? Para resolver logo o meu problema? Em vez de ficar falando essas coisas de fé, em vez de ficar falando essas coisas de caridade. E olhe, quando o Espírito olha a você, ele enxerga você, também enxerga seu passado. Enxerga as suas encarnações, enxerga os problemas familiares que tu tem. E quando o Espírito fala de fé, ele fala para você se harmonizar. Porque o que são os problemas do dia a dia, se não os conflitos de crenças em sua capacidade, em seus afazeres, em crenças até no seu amor. Tu às vezes duvida do amor. Tu duvida que ama, tu duvida que é amado. E todas as coisas materiais são resultantes do ser espiritual que tu é. Tu é um ser espiritual. E esse ser espiritual que sente, que pensa, é o que vai fazendo as coisas materiais darem errado. Quando o Espírito entra, quando todo um trabalho de orientação à caridade, a fazer o bem, a fazer orações, a fazer a limpeza, fazer limpeza. A limpeza começa no pensamento. A limpeza começa nos sentimentos. Para que você consiga pensar, raciocinar, no que tu vai fazer. Porque o Espírito, ele entra, sabendo de todas as consequências espirituais que tu vive, sabendo das dificuldades que tu está enfrentando. na sua vida afetiva e sabendo que esse sentimento interfere no seu raciocínio. Aí tu não consegue tomar uma decisão equilibrada. Não é a cabeça que está pensando, é o sentimento que está te impulsionando. E esses impulsos fazem você, depois que tomou a decisão, depois que falou, depois que fez, aí tu vai e se arrepende. Só que aí tu já magoou alguém, tu já ofendeu alguém, ou tu já se magoou e já se ofendeu. Isso causa um bloqueio gigante daquilo que tu sabe fazer. Causa um bloqueio gigante do trabalho que tu quer conquistar. Porque, às vezes, tu bota uma roupa bonita, um sapato bonito, vai perfumado. Só que a energia que está ali impregnada em você, não transmite isso, não transmite credibilidade. Aí, todas as coisas que tu deseja, parece que ficam milhares de quilômetros distante de você. Tu fica ali no quase, fica no quase de conseguir emprego, quase de acertar relacionamento. A sua saúde fica naquela onda, fica mais ou menos curado. E tudo isso vai provocando essas reações de descrença. Aí, tu mistura a fé com reza. Tu reza o dia inteiro, tu pede o dia inteiro alguma coisa. Só que, na hora que tu tem que demonstrar um pouquinho de sentimento, esse sentimento, ele vem carregado de reclamação, de justificativas, das razões insanas que o errado tem. Onde o erro vai somando as palavras que tu vai dizendo. O erro vai somando aos gestos que tu vai fazendo. O que acontece com a tua vida? Não sai do lugar. Tu mais reclama o tempo todo. E esquece que quem criou a sua vida foi você. Às vezes, tu quer buscar culpado? O culpado é o governo, o culpado são os ladrões, os corrompedores da pátria. Mas e você? O que é que você está fazendo por ti? Como é que você está se ajudando? Às vezes, tu faz vistas grossas a quem está do seu lado. A quem está do seu lado. E tu larga a mão. A vida vai largando a mão de você. As coisas vão se afastando de você. Aí tu não consegue botar ordem na tua vida. Tu não muda internamente. Tu não vai conseguir mudar nada externamente. Então, vem buscar soluções a problemas materiais. E o Espírito oferece as soluções espirituais. Porque ele sabe que essas vibrações, essas energias, bloqueia a tua cabeça. Bloqueia a sua vibração. Bloqueia a sua crença no que você pode fazer. Aí o Espírito diz, vamos fazer a limpeza? Aí tu fala, pô, mano, estou limpo, estou perfumado. Minha roupa está limpa. Tomei banho. Que raio de limpeza é essa que sempre tem de fazer? Aí o Espírito diz, então vamos materializar esses problemas. Vamos fazer um trabalho de materialização. Ah, mas meus problemas já estão impregnados aqui em mim. Que diás, dessas coisas, onde o Espírito quer lhe ajudar a tirar esses problemas de dentro de você. E às vezes a sua resistência, e às vezes a reclamação constante de tudo e todas as coisas, lhe impede de tu sair desse círculo vicioso de energias que envolve você. O Espírito sempre entra pelo lado do amor, sempre entra pelo lado da fraternidade, sempre entra no lado do coração, para que você se cuide. Porque é você, é você. As coisas que tu fala em você, é o que vai aparecer. As coisas que você não se vê. Tu espera às vezes o amor que venha de fora, mas não cuida do amor de dentro de você. Sinceramente você acha que você cuida, mas não vê que você está cada dia mais solitário. As pessoas que estavam próximas vão se afastando de você e você não vê, não sente. Isso prejudica o que? O seu desempenho. Prejudica o seu lado profissional. Prejudica o seu relacionamento, marido, moleque, um filho. Aí tu não entende por que meu filho não gosta de mim. Por que meu filho quer embora? Por que meu filho foi embora? Por que meu trabalho não dá certo? Por que o ambiente de trabalho não dá certo? E o espírito quer lhe ajudar a retirar este mal que está aí, impregnado em você. Aí ele te fala, faça a prece, faça o bem, vamos fazer esse trabalho de materialização. Vamos materializar essas coisas aqui, para arrancar esse desânimo de você. Você tem a capacidade, você tem a inteligência, você tem conhecimento. É que às vezes tu encontra os percalços da vida, aí tu quer chutar tudo. Tu quer meter uma bica em tudo e tu faz isso às vezes. Tu dá uma bica em tudo e fala, o que eu fui fazer? Por que eu fiz? Aí já fez. Aí tu quer voltar onde tu meteu a bica? Já não tem mais que tu dê uma bica tão grande em alguém. Essa pessoa foi para bem longe de você. Aí você se obriga a ter de recomeçar. E é muito difícil recomeçar. Porque a gente toma decisões precipitadamente erradas. A gente cria doença de tanto falar que está doente. De tanto você achar que você está doente, que você fica doente. Aí você fala, mas eu já sabia. Há muitos anos eu sabia que eu ia ficar doente, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Aí tu criou essa doença, seu corpo fica doente. Seu corpo não aguenta isso. Aí o Espírito fala, faz o bem, faz caridade. Leia um bom livro. Leia alguma coisa edificante. Vai passear. Vai caminhar na beira do mar. Vai ajudar alguém. Vai lá no orfanato. Vai lá nesses lares que cuidam dos anciãos. Vai fazer alguma coisa. Vai no hospital. Vai se voluntariar no hospital. Não fique buscando culpa para a sua vida, não. Tu já errou. Já fez errado. Agora tem como consertar? Tem. Então tu vem na casa espiritual. Buscar respostas aos problemas materiais. Aí o Espírito, que está no mundo espiritual, que usa de um meio material para falar com vocês, trazendo as orientações de tudo o que tu precisa fazer. Aí o que acontece? Tu escolhe o que vai fazer. Teu problema é gigante. Aí tu escolhe. Não tem como aparar aqui, não. Ah, mas seu cabelo está tudo ruim. Tem que arrancar todo ele. Tem que passar a navalha ali, ó. E arrancar todo o cabelo. Ah, não dá só para aparar as pontas ali? E deixar assim mais bonitinho? Aí tu vai fazendo as coisas do seu jeito. Olha, gente. Só existe um jeito de tu sair do buraco. Tu tem que usar todas as forças que tu tem. Da onde tu não tem. Fazer todo o sacrifício da vida para tu sair do buraco. Porque às vezes tu já cansou de gritar por ajuda de alguém e ninguém te ouve. É porque tem alguma coisa que está impedindo as pessoas de lhe ouvir. Aí vai lá o espírito, vai lá o anjo, vai lá o guardião, vai lá o protetor. E fala, olha, você caiu nesse buraco por ignorância. Durante todo esse tempo tu foi avisado para tomar cuidado. Que do jeito que tu estava levando a tua vida. Tu estava desperdiçando o seu tempo. Desperdiçando o seu dinheiro. Desperdiçando os seus talentos. O tempo foi passando, ó. Tu foi desperdiçando. Tu foi tendo uma vida de luxúria. Fazendo aquilo que não deveria. Tu não pensou que as coisas poderiam piorar para você também. Como piorou para o Brasil inteiro. Pessoas estavam estáveis. Achando que estavam ali. Invisíveis aos problemas. Se vê agora em meio a esse mar de gente desesperada. Aí tu fala, se eu não tivesse feito aquilo. Se eu não tivesse feito aquilo. Puxa, eu estava com tanto. Nossa, eu tinha dinheiro que dava para mim fazer tudo na vida. Aí de repente tu vai falar, mas é porque eu fui na praia. É porque eu fui num hotel. É porque eu comi um prato caro. Porque eu comprei uma roupa cara. Mas já fez. Ué, já fez, já fez. Paciência. Tem coisa pior do que tu reclamar o leite que derramou. Já derramou aquilo. Agora toma cuidado para não errar novamente. Quando o Espírito, ele quer lhe ajudar. Principalmente na consciência. Para que tu não tornes a errar. É o que Jesus sempre ensinou, minha gente. Vai, meu filho. Mas não erre mais. Tu não se curou. Tu não está curado. Então não erre mais. Não fique mais falando de doença. Não fique mais fazendo desse jeito. Tu não se curou. Tu não se libertou. O obsessor não foi embora. Então não tornes a errar. Mas o problema é justamente. Que você torna a cometer os mesmos erros. Porque você sobe. Levanta. Vai, graças a Deus. Olha, melhorei. Aí tu volta a fazer as coisas do mesmo jeito. Tu comete os mesmos erros. Aí vem a vida e olha. Te dá uma rasteira. Tão grande. Aí tu vai se olhar no espelho e fala. Estou ferrado. Agora eu já envelheci. Eu já não tenho mais a mesma disposição física. Minha cabeça já não raciocina mais. Como eu era. Quando eu era jovem. Era inteligente. Era ativo. Fazia isso. Fazia aquilo. Agora eu já não tenho mais força. Estou no vinagre. Estou eu ali. Agora eu estou frito. Sem sal. Sem nada. Agora eu vou ter que mudar. Aí tu fala. E eu sabia. E eu fui avisado. E esse espírito, filho da mãe, me avisou. Mas eu não ouvi ele. Não acreditei nele. Eu não acreditei que as coisas pudessem piorar. Para mim, piorou. Então é preciso. Para você vencer os problemas materiais que tu tem. Realmente fortalecer-se na fé. Para que? Para evitar esses impulsos. Para evitar que tu se precipite. Para evitar que tu se arrisque. Mas arriscar totalmente despreparado. Para tu começar a planejar melhor a sua vida. Olha, em vez de eu comprar um carrão. Eu comprar um carrinho mesmo. Que vai me levar para o mesmo jeito. Já que nessa cidade ninguém anda. Eu saio para a rua e já fico parado no trânsito. Eu não posso correr. Porque a cada mil metros tem um radar que eu vou ser multado. Não, porque eu vou comprar um carro com 500 cavalos. Eu não posso ser burro. Não, o que dá para mim ser agora? Agora você tem que viver desse jeito. Aprender a planejar. Mas tomar cuidado com os impulsos. Porque a cabeça. Essa cabeça é danada. Ah, essa cabeça é danada. Essa cabeça vai fazer você se trair. A cabeça te faz trair. E você se trai. Você se engana. Sabendo que está se enganando. Esse é o problema. Você sabe. Aí tu reclama. Tu reclama de quem está do lado. Reclama do relacionamento. Aí tu aposta no relacionamento como uma loteria. Ah, eu vou me juntar com isso aqui. Isso aqui está bem de vida. Aí tu vai e entra. Fala, está mais ferrado que eu. Danei. Em vez de ganhar na loteria, eu perdi o que eu tinha. Dinheiro da aposta eu perdi. E perdi tempo. E pior. Agora arrumei uma sarna aqui no meu pé. Arrumei um problema aqui toda a vida. Achei de ganhar na loteria, fui arrombado. Porque tem gente que faz de casamento uma aposta. Um investimento. Ah, eu vou me separar porque nós ficamos pobres. Mas que raio de amor é esse? Amor de cartão de crédito, amor de dólar, amor de dinheiro. Isso não é amor, não. Então, olha. Para resolver os problemas materiais, a solução está em você. No seu espiritual. Pensamento e sentimento. Essa é a diferença. O que vai fazer tu replanejar. Botar umas bolas assim, sabe, nos pés. Para tu dar passos menores. Para tu saber onde vai pisar. Aí, de vez em quando, dá uma mordidinha na língua, sabe. Para tu não falar besteira. De vez em quando, dá uma mordida na língua. Morde. Ou então, echa a boca d'água. Para tu não falar besteira. Principalmente, tu vai ficar falando. Ah, eu estou doente. Ah, apareceu uma dor aqui. Apareceu uma dor aqui. Ah, apareceu uma dor aqui. Minha cabeça está doendo. Será que eu estou com um tumor? Será que eu estou com câncer? Estou. Ah, eu estou com isso, estou com aquilo. Aí, tu vai falando, falando, falando. Chega uma hora que o seu corpo fala. Ah, mas que saco, vai. Vem doença. Já que está chamando a doença, deixa a doença vir. A doença vem. Aí, tu cria a doença. Ah, meu Deus, eu estou doente. Por que que agora eu estou doente? Mas que diacho. Tu fala de doença. Na hora que acorda, na hora que vai dormir. Qualquer coisa que tu vai comer, acho que isso aqui vai me dar doença. Isso aqui, eu vou ficar doente. Eu acho que isso aqui é uma doença grave. Eu acho que tu fica doente mesmo. Então, se tu cuidar da cabeça, é o que o Espírito quer. Com todo esse trabalho que o Espírito ensina, é para tu direcionar a sua cabeça, meu filho, minha filha. Para tu ser feliz. Do jeito que der para ser feliz. Porque o que vale é você viver feliz. Porque do resto, o resto vai passar. Sabe a diferença lá das lápides? Aqui jaz um presidente, uma multinacional, arquimilionário, o corpinho está ali. E do outro lado, aqui jaz um mendigo que morreu sem nada. Tinha nem roupa para enrolar ele. Que nem um caixão. Aí tu arranca lá a caveira dos dois. Bota aqui. Qualquer um, qualquer outro. Chegou todo mundo nu do lado de cá. Descalço ainda, né? Um enterra com terno e gravata, outro interna com lençol. Aí chega todo mundo do lado de cá. Aí chega lá o arquimilionário. Eu fui barão, não sei do que. Tá bom, você foi. Você foi, meu filho. Já era. Você aqui chegou sem sapato. Você aqui não tem título, não. Você lembra do teu nome? Tira o barão. Tira o título. Você foi rei? É mesmo? Cadê sua coroa? Só se for de espinho agora. Então, olha. O que tu vai levar de sua vida é o conhecimento que tu tem. Que nem a roupa. Tu vai ser enterrado de terno e gravata. Bem bonito. O mais caro do mundo. Aí, daí, cinco anos, vão lá exumar o... Tirar os seus ossinhos. Tá lá aquele terno lá, ó. De linho. Com etiqueta. E marca. Aí tu mandou até jogar perfume, né? Em você. Pra morrer perfumado. Ficou tudo ali. Ficou tudo ali no caixão. Então, se tu quer resolver seu problema, a gente pode ajudar. Mas se tu quiser fazer do seu jeito também, não tem problema nenhum, não. A vida segue, a vida volta. Você nasce, você reencarna. Você morre, você nasce. Assim por diante. Mas preste atenção. Seu futuro é você. Seu futuro é você.